Brasília, o coração do Brasil Ouvindo de novo a Nacional, vô? É que eu adoro, Josi. Esta rádio faz parte da minha vida. Ouço desde que ela foi inaugurada aqui em Brasília, em 1958. 1958? Poxa, o senhor está aqui desde a inauguração de Brasília, vô. Não, cheguei bem antes. Brasília foi inaugurada em 1960. Eu ajudei a construir Brasília. É mesmo? Quer que eu conte a história de Brasília para você? Quero, e quero também saber por que a Nacional é tão importante para o senhor. Então tá bom, senta aqui pertinho, bem pertinho de mim. Eu vou lhe contar tudo. 1883, Turim, Itália. Por que está tão pensativo, olhando este globo terrestre no bosco? É que tive um sonho com um anjo, Padre Felipe. Com um anjo? E como foi este sonho, Dom Bosco? O anjo me levou para uma viagem por um lugar maravilhoso. A paisagem era muito bonita, em plena floresta. E disse que ali surgiria a Terra Prometida. Terra Prometida? Isso mesmo. E quando perguntei onde estávamos, ele respondeu, entre os paralelos 15 e 20. Por isso, estou olhando este globo. E descobriu onde fica? Sim, bem aqui, Padre Felipe, no coração do Brasil. 1927. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Estou tão feliz, meu filho. Hoje você se forma médico, Juscelino. Estou muito orgulhosa. Mérito seu, Dona Júlia, que criou dois filhos sozinha, com o seu baixo salário de professora. Não deixou que as dificuldades a vencessem. É verdade. Bom, mas vamos, vamos logo, Juscelino. Não quero que você se atrase para o seu baile de formatura. Vamos, vamos. Juscelino, acabei de conhecer a filha da minha amiga Luísa Negrão, com o deputado federal Jaime Gomes de Souza Lemos. Moça educadíssima. Você vai gostar de conhecer. Mãe, acabei de me informar e a senhora já está tentando me casar. Ah, mas você vai gostar. Olha ela ali. Sara, 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 querida, quero que conheça meu filho. Muito prazer. Sara Luísa Gomes de Souza Lemos. O prazer é meu. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Parabéns pela formatura, doutor Juscelino. Obrigado. Quer dançar? Adoraria. 1931 Sara, muita coisa aconteceu nesses quatro anos que nos conhecemos. Tenho passado mais tempo no exterior do que no Brasil e você tem me esperado pacientemente. Esses cursos são importantes para a sua carreira, Juscelino. Eu entendo. Tem razão. Eu tenho me especializado cada vez mais, mas está na hora de dar outro passo importante na minha vida. E dessa vez, na minha vida particular. E que passo seria esse, meu amor? Sara, quer casar comigo? Ser a senhora Sara Kubitschek? Você ouviu Brasília, o coração do Brasil. José Nery fez o papel de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Sara Luísa Gomes de Souza Lemos foi Sula Sevilis. Marina Couto fez o papel de Dona Júlia, mãe de Juscelino. Dom Bosco foi Alisson Machado. Alessandro Oliveira fez o papel de Padre Felipe. Como Toniquinho, usamos a voz do próprio Juscelino Kubitschek, tirada de uma gravação onde narrava aquele episódio da história. Personagens fictícios. Severino, interpretado por Carlos Moreira. E Joãozinho, interpretado por Salete Nunes. Narradora, Márcia Dias. Apresentador, Murilo Carvalho. Sonoplastia, Marcos Tavares e Messias Mello. Produção e direção de Artemisa Azevedo. Borro Mantia Dias. Hinojosa Dias. E aí